Música Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Estamos hoje aqui, entrada de 2024 E o grande destaque é a Prefeitura e a GAN3 Vinícius Carcias, grande prêmio Muito feliz por tudo isso que tu tá vendo Na verdade, isso aqui faz parte de uma parceria maravilhosa Que a gente tem com a Prefeitura de Porto Alegre De trazer grandes e mega eventos para a cidade E de fazer com que a nossa cidade brilhe no cenário nacional de turismo Fazer com que a nossa cidade, capital dos gaúchos Tenha o seu lugar merecido no turismo nacional E não se faz isso sem um grande réveillon Então nós estamos muito felizes pela parceria com o governo do estado A Prefeitura de Porto Alegre é a grande incentivadora, a grande investidora desse evento Os nossos patrocinadores e esse público maravilhoso Não, muito longe disso A gente está vendo aqui um espetáculo maravilhoso Organizado, seguro Para a população presente, para essa população que merece Merece cultura, merece entretenimento E merece passear e conhecer o estado inteiro E fazer com que o nosso turismo bombe pelo Brasil inteiro Um momento mágico Um momento mágico Um momento mágico que está coroando, inclusive O grande trabalho, o grande esforço E o grande investimento Que a gente faz, mais uma vez, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre Na GAM3 Parques Para trazer uma orla segura, revitalizada E agora, em breve, também o lindo novo parque Que nós estamos construindo no Parque da Harmonia Um momento de extras Um momento mágico Hoje, cartão de visita Por que a GAM3 está aqui hoje? Está aqui, porque a gente faz acontecer E a gente nunca se afasta do nosso compromisso Que além de ser uma empresa privada Nós temos um compromisso social Porque administrar o Parque da Harmonia e a orla São dois equipamentos queridos pela população Exigem responsabilidade Hoje, várias tribos Várias gerações Jovens, adultos E principalmente as famílias reunidas Vinícius É um momento Eu estou arrepiado Eu também Estamos todos nós Eu tenho certeza que esse povo maravilhoso está aqui Curtindo rock'n'roll Curtindo música gaúcha Curtindo hip-hop Curtindo samba, pagode Numa grande vertente aí De vários estilos E está muito feliz de receber esse 360 cultural Muita essa, Zequina Muito, muito Vai ser uma noite maravilhosa Que venha 2024 Que venha 2024 Um abraço Muita saúde, paz e amor O resto a gente corre atrás Vamos fazer essa cidade brilhar no cenário nacional Para finalizar Que o universo Que hoje é prova de tudo isso aqui Conspire a favor da Game 13 da Prefeitura de Porto Alegre Obrigado Se Deus quiser Obrigado Vamos curtir um grande, mega espetáculo Muito obrigado Adeus ano velho Feliz ano novo Que tudo se realize No ano que vai nascer Muito dinheiro no...